Passar a semana bem mudando os hábitos, porque é impressionante. Quando a gente fala, hein Elane, você que é nutricionista, da mudança de hábito, a gente sempre começa na segunda-feira. Por que será, hein? Porque no final de semana a gente coloca o pé na jaca. É, só mudança com frequência. Bom dia, minha querida. Bom dia. Olha, a gente fez ali uma receita saudável, e aí você viu que ali a gente teve uma quantidade de sal. E é muito interessante a gente falar sobre o sal, porque quando usado no ponto certo, ele ajuda a temperar a refeição e dá o toque final ao prato. Isso você aí de casa já sabe, né minha gente? Mas você também sabia que existem diversos tipos de sal? Sim. Só que basicamente a diferença de um para o outro é o processo de refino. E hoje aqui no programa a gente vai conversar sobre esse assunto. Já começo te perguntando, qual o melhor sal para a saúde, para a gente poder usar no dia a dia? Então, nós temos uma variedade de sal. E aí, esse sal, como você já falou, a principal diferença entre eles está no processo ali de produção, de refinação. E isso faz com que eles tenham um teor de micronutrientes diferentes dos seus minerais. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver ali, né, as amostras de sal, que tem aqueles sals que são mais integrais, então eles conservam mais nutrientes, e por isso acabam, de uma certa forma, sendo mais interessante para estar na nossa saúde. Qual a diferença básica de cada sal? Então, a gente tem os sals integrais, né, como o sal marinho, o sal rosa. Eles, como não passam pelo processo de refinação, então eles conservam mais os micronutrientes, como o cálcio, o próprio potássio, o ferro, o zinco. E a diferença, né, essa diferença se dá também da fonte, né. O sal rosa do Himalaia, ele vem, né, do Paquistão. Então, ele tem uma mineração diferente do nosso sal marinho, que a gente tem, que ele advém da própria evaporação da água do mar, né, onde é feita uma raspagem ali, então ele não passa por esse processo de refinação, e por isso ele conserva mais nutrientes, o que é diferente do sal refinado, por exemplo. Inclusive, nós trouxemos aqui, vamos aproveitar para chegar aqui pertinho, ó, para mostrar para você que está em casa, a gente trouxe aqui alguns tipos de sal, porque aí vai ficar mais fácil da gente poder identificar e mostrar para quem está em casa, né, o sal. Bora começar por esse aqui. Pronto. Esse aqui é o sal refinado, né, que é o sal mais comum, aquele que está presente na nossa cozinha. Esse sal, ele é o sal que ele passa por um maior processo de refinação, então ele contém um maior T.O. de sódio, né, e por isso ele também acaba salgando um pouco mais os alimentos. E devido a esse processo de refinação, ele perde todos os seus micronutrientes. Sim. E aí é por isso que é adicionado o iodo, né, no sal, que é uma regulamentação já no Brasil, que o sal, ele foi eleito aquele alimento, né, para ser suplementado, justamente porque antigamente a gente tinha muitos casos de bóceos, né, que é uma questão do hipotireoidismo, né, uma doença da nossa tireoide. E depois que o sal, ele foi enriquecido, a gente não tem, mas esse problema é muito difícil. É muito difícil. O próximo sal que a gente tem aqui é o sal grosso, que a gente usa muito para fazer churrasco. Isso, exatamente. E o sal grosso, ele vem antes, né, do sal refinado, porque ele não passa por todo o seu processo de refinação, então ele é triturado, né, só para ficar em grãos menores. Ele conserva um pouco mais de nutrientes do que o sal iodado, né, o sal refinado, e ele é ótimo para churrasco justamente porque ele não resseca tantos alimentos. Tantos alimentos. Aqui a gente tem o sal light. Sim, o sal light, ele é um sal que ele tem menos sódio, né, e o sódio é o principal ponto pelo qual nós devemos ter cuidado com o sal, principalmente o sal em excesso, né. Sim. E no sal light, a gente tem a redução de 50% do sódio, porque é acrescentado potássio, né, nesse sal. A atenção aqui com esse sal deve ser para quem é portador de alguma doença renal, por conta dos altos níveis de potássio, que pode acabar dando ali uma dificuldade no equilíbrio da alimentação. Tem pessoas, por exemplo, que tem o nível baixo de potássio, e aí com isso tem problemas de câimbra, né? Sim, sim, sim. Aí nesses casos já é uma boa opção, né? Por isso que a gente sempre fala aqui no nosso programa a importância de você ter uma nutricionista, um nutricionista que te acompanhe, porque daí você vai fazer todos os exames, né, você procura o seu médico, e aí junto você tem uma equipe multiprofissional para estar ali cuidando da sua saúde, porque são exatamente esses níveis, tem tireoide, tem um monte de coisa, anemia, que a gente só sabe fazendo o exame. Eu sempre digo que prevenir é sempre a melhor solução. Tem algumas situações que a gente tem problemas de saúde que a gente precisa evitar sal. Ah, eu vou passar a não comer mais o sal? Não tem como, né? Porque como é que a gente vai se alimentar sem o sal? Mas existe vários tipos de sal, inclusive o sal que seja mais saudável para o teu caso. Por exemplo, a gente tem aqui o sal rosa, que é o sal do Himalaia, que inclusive hoje cada vez mais ele tem sido utilizado, né? Sim, sim. Para quem faz aí as dietas, né? Isso. O sal rosa do Himalaia, dentre todos os sais, ele é aquele que conserva mais os micronutrientes. Então é nele que a gente encontra os maiores teores de magnésio, de potássio, de zinco, de ferro, tá? Então é por isso que ele acaba sendo o mais utilizado dentre todos eles. E também a gente tem o sal marinho, que é um outro sal, que ele é integral, assim como o sal rosa, né, do Himalaia, e ele também conserva bastante esses nutrientes. É importante falar que por mais que o sal ele contenha esses nutrientes, não significa que ele seja uma fonte, né? Até porque a principal fonte mesmo do sal é o sódio. Por isso que a gente também não pode estar consumindo o sal de uma certa forma como o intuito de estar adquirindo esses nutrientes. Tá. O sal de ervas também é muito utilizado para os churrascos, né? Sim, sim. Esse sal de ervas eu trouxe, né, como uma opção a mais. E você pode preparar esse sal também, né? Isso, em casa, né? Então você pega o sal, inclusive pode ser o sal marinho, ele que tem uma vantagem com relação ao sal iodado, né, o sal refinado, justamente por conta do processo de refinação. Então entre eles, o sal marinho ele se torna a melhor opção. E aí você pode estar juntando com algumas ervas, como orégano, manjericão, enfim, ervas a sua preferência. Você pode triturar tudo no liquidificador e estar usando no seu dia a dia, né? Com isso você tem o sal com mais benefícios, com menos sódio, porque ele tem alguns compostos antioxidantes. E ela é uma opção legal para a nossa saúde e de baixo custo. Interessante que eu tenho pressão baixa. E aí eu sempre tenho um salzinho na minha bolsa, gente. Ele já fica guardadinho, porque de vez em quando eu dou um pico de pressão baixa e às vezes eu até desmaio, tá? Então isso já tem na minha vida. Minha mãe disse que quando eu era pequena eu tomava cardenal. Então vocês já sabem, ó, do nada eu fico assim. Então eu tenho esse pico realmente de pressão baixa. E aí o que eu faço? Eu coloco o salzinho aqui, hum, na minha linguinha, que é para poder elevar. É, e é por isso que o sal, ele é importante para a nossa saúde, né? A gente sempre fala em ter cuidado com o consumo de sal, mas do excesso de sal. A gente tem uma orientação da OMS que é do consumo de no máximo 5 gramas de sal ao dia. Os estudos mostram que o consumo dos brasileiros é o triplo desse consumo recomendado, né? Por isso que precisa de atenção. Mas o sal, inclusive, ele é ótimo, inclusive, para ajudar na própria redução de câimbras, regulação da pressão arterial, mas sempre com controle da quantidade. Com certeza, porque também se você consome sal demais, aí você vai ter um problema sério, principalmente aquelas pessoas que têm a pressão alta, né? Então fica essas dicas aqui para você que está assistindo o nosso programa, porque a gente está iniciando a segunda-feira, inclusive vem para cá para a cozinha comigo. Já que a gente estava falando sobre o sal, eu vou aproveitar. A gente está aqui com a receita da Cíntia, que você viu que é um pão saudável, né? E aí ela já colocou a carne de sol dentro desse pão. E geralmente a carne de sol é mais salgada, né? Sim, sim. E aí quando a gente fala dessa combinação da carne de sol com sal, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. É um ponto ótimo, porque é importante a gente se atentar que o sal que a gente consome não é só esse sal que já cresce. Os próprios alimentos, eles já contêm um certo teor de sal, né? E aí como você até tinha falado que reduziu a questão do sal... Eu não coloquei o sal, só deixei o queijo de parmesão. Pronto, justamente. Isso é uma ótima estratégia, né? Reduzir o sal de adição, já que os ingredientes que você está usando para preparar o alimento, eles já têm uma boa quantidade de sal e consequentemente de sódio. Tá vendo, gente? São essas diquinhas que a gente traz para você aqui no programa, justamente para você ter essa consciência. Carla, eu quero viver, a gente quer viver a vida, né? Então muitas vezes as pessoas acham assim, eu vou começar uma dieta, ligam a questão da dieta a ser algo restritivo, como se fosse algo ruim para você. Então desmistifica isso da tua cabeça e comece a pensar que você vai ter uma vida nova, mas claro, consumindo tudo moderadamente, porque o que faz o problema não é você consumir, é você consumir demais. Por exemplo, aqui a gente está trazendo uma receita de um pão saudável. Aí você pega e quer comer o pão todinho, não adianta nada, né? Aí perdeu o equilíbrio. Aí perdeu o equilíbrio. Então nunca perca o equilíbrio, tá? Então você pode consumir o sal, consumir os alimentos de uma forma, claro, sempre com muita cautela para que você não tenha problemas de saúde. Obrigada, viu, meu amor?